E até o final desse vídeo eu duvido que você não vai querer baixar esse app que eu vou indicar aqui para vocês que é bem importante para você fazer essa função de baixar um jogo lá da Google Play é um app gratuitamente então fica até o final para contar para vocês o que aconteceu, muita gente não está sabendo muita gente que joga esse jogo bastante popular não ficou sabendo que o Minecraft ficou grátis lá na Google Play para o sistema Android e o que aconteceu? No dia 9 para o dia 10, não sei se foi à noite, o jogo ficou gratuito e prometia-se lá que você iria poder baixar em dois dias gratuitamente o jogo e aí então não demorou nenhuma hora, já tiraram o jogo e não ficou mais gratuito muita gente ficou revoltada porque prometeram uma coisa e depois saiu com uma hora o jogo não se sabe se foi um erro lá na Google Play ou se foi a Mojang que tirou o jogo dessa promoção mas o que eu quero falar para vocês aqui, para não perder esse tipo de promoção e saber na hora que sai, eu indico para vocês o app Sales porque tem aqui uma opção que você vai ficar sabendo e te notifica você quando o jogo está grátis quando tem uma promoção, então vamos aqui para o meu smartphone para mostrar aqui para vocês vou deixar o link aqui do app Sales na descrição e tem aqui embaixo algumas opções e uma delas é grátis agora, então você sabe tudo que está grátis, então dá para você baixar apps e jogos gratuitos que estão na Google Play ele vai listar aqui para você que está gratuito, também promoções aonde você tem um desconto para você baixar alguma coisa que você queira mas a opção mais legal é essa aqui, lista de observáveis aonde você pode colocar aqui apertou no mais colocou o nome do que você quer e basta apertar aqui do lado, nesse mais vermelho colocou aqui então, quando estiver gratuito ou com uma promoção você recebe uma notificação, creio eu você consegue saber quando um jogo ou um app está gratuito com essa opção aqui também tem essa opção gráficos que mostra que a galera quer que fique gratuito nas últimas 48 horas tem aqui também o GTA, Power Ramp também que é fantástico, já trouxe no canal que é o melhor player que existe então tem aqui a lista que todos querem que fique gratuito lá na Google Play gostou do vídeo? deixa o like, baixa o app aqui para você não perder promoções e também coisas que ficam grátis lá na Google Play deixa o like, se inscreva aqui no canal, é muito importante e também comenta se conseguiu baixar o Minecraft se usa o app Sales ou outro comenta aqui para a gente saber e é isso pessoal, um forte abraço e até a próxima